A história de Salomão que você não sabia O início do seu reinado Durante o reinado de Davi e Salomão, Israel teve muita oportunidade de exercer uma poderosa influência em favor da verdade e da justiça. O nome de Jeová era exaltado e honrado e aqueles que vinham de outras nações em busca de verdade voltavam completamente satisfeitos. Alguns se convertiam e a igreja de Deus prosperava. Salomão se tornou rei nos últimos anos de seu pai Davi. Logo no começo do seu reinado, foi marcado pelo sucesso. O plano de Deus era que Salomão chegasse cada vez mais próximo da semelhança do caráter de Deus. Dessa maneira, ele inspiraria o povo a cumprir sua sagrada missão. Como guardadores da verdade divina. Davi sabia que, para que Salomão estivesse à altura da confiança e honra dadas por Deus, o jovem rei não poderia ser meramente um guerreiro, um governador ou um soberano, mas um homem forte, bom, alguém que ensinasse a justiça e um exemplo de fidelidade. O sonho que Deus deu a Salomão Muito mais de que tudo na terra, o rei desejava ter sabedoria, entendimento e um coração amoroso. E um espírito calmo, naquela noite, o senhor apareceu em um sonho a Salomão e lhe disse Peça-me o que quiseres e eu lhe darei. A sua resposta, o jovem rei, revelou seu sentimento de desampada e sua necessidade de ajuda. Agora, senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em um lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao senhor. Já que você pediu isso, disse o senhor a Salomão, e não uma vida longa, nem riquezas, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, famas, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Salomão orou diante do antigo altar em Gibeon, e sua maneira de falar com Deus revelou humildade e um forte desejo de honrar ao senhor. Em seu coração não existia desejos egoístas ou sabedorias para que pudesse colocar acima dos outros. Ele queria desempenhar fielmente seus deveres como governante. Escolheu o dom que poderia levar o seu reino a glorificar a Deus. Salomão nunca foi tão rico ou tão sábio, ou tão verdadeiramente grande quando admitiu, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O sucesso brilhante de Salomão Durante muitos anos, Salomão se manteve fiel a Deus, prestou total obediência a seus mandamentos, administrou com sabedorias os negócios do reino, as magníficas construções e obras públicas que ele fez durante os primeiros anos do seu reinado. A piedade, a justiça e a generosidade que revelou em palavras e ações conquistou a lealdade de seus súditos e a admiração dos reis de muitas terras. Por um tempo, Israel foi a luz do mundo, revelando aos outros a grandeza de Jeová. Ao passar de anos, a fama de Salomão aumentou e ele fazia o seu melhor para honrar a Deus, aumentando sua força mental, espiritual e constantemente repartindo com outros as bênçãos que queria receber. Ele sabia muito bem que esses dons tinham sido conseguidos a ele para que pudesse levar ao mundo o conhecimento do rei dos reis. O Templo de Salomão Durante sete anos, Jerusalém ficou completamente cheia de trabalhadores ocupados em apranear o local escolhido para o tempo, construir os imensos muros de contenção e assentar os enormes alicerces esculpidos, os troncos vindos das florestas do Líbano e construir o magnífico santuário. Ao mesmo tempo, a fabricação dos móveis e utensílios avançava sob a liderança de Irão e de Tiro, homem de grande habilidade, treinado para trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira e tecido roxo, azul, vermelho e linho fino e outros tipos de entalhes. O templo sobre o Monte Moriá foi construído de maneira silenciosa para que assim, durante a construção, não se ouvia o barulho de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta. Entre os belos móveis e utensílios estava o altar do incenso, a mesa de prospeição, o cartiçal, as lâmpadas, os vasos e objetos relacionados com o lugar santo, tudo de ouro maciço, o altar de bronze, as ofertas queimadas, o lavatório sobre os dois bois e com muitos outros vasos. O majestoso templo que Salomão construiu para Deus, o seu culto era de esplendor sem igual, adornado com pedras preciosas, revestido de cedro, trabalhado com ouro polírio. O templo, com seus belos móveis e utensílios, era símbolo da Igreja Viva de Deus na Terra, que tinha sido construída através dos séculos. Material que se comparava ao ouro, prata ou pedras preciosas, com colunas esculpidas para ornamentar o palácio, tendo Cristo como o principal pedra angular, no qual todos os edifícios é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Finalmente, a construção do templo foi concluída. O orgulho de Salomão A princípio, quando começou a acumular riquezas e receber honras mundanas, Salomão permaneceu humilde. Ele governava todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira com o Egito. Ele tinha paz em todas as fronteiras. Contudo, depois do início tão bem sucedido, a apostasia chegou, deixando sua vida em trevas. Ele recebeu evidências tão marcantes do favor de Deus que sua sabedoria o deixou famoso no mundo inteiro. Ele influenciou outros a honrarem a Deus, o Deus de Israel. Porém, aos poucos, ele deixou Jeová para se cuvar perante os ídolos pagões. As mulheres de Salomão Cada vez mais, o rei passou a considerar provas de grandeza e luxo e satisfação dos seus desejos. A admiração do mundo Cada vez mais, o rei passou a considerar provas de grandeza. Ele trouxe centenas de belas mulheres do Egito, da Finícia, de Edom, de Moab e de muitos outros lugares. A religião dessas mulheres era a idolatria. Elas praticavam seus rituais cruéis e degradantes. Encantado com sua beleza, o rei não deu atenção aos seus deveres. As expor de Salomão, aos poucos, o levaram a se unir a elas em adoração aos falsos deuses. À medida que Salomão foi envelhecendo que suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a Astaroth, a deusa dos Sidonios, a Mardok, o repugnante dos deuses dos Amonitas. Do lado oposto do Monte Moriá, Salomão edificou construções imponentes para servir de santuários para adoração a ídolos, para agradar as suas esposas. Colocou ídolos enormes nos bosques ali diante dos altares dos deuses pagões. Os adoradores praticavam os rituais mais degradantes do paganismo. No início do seu reinado, ele revelou grande sabedoria e compaixão ao devolver um bebê desamparado à mãe em desespero. Depois, porém, caiu tão baixo ao ponto de construir um ídolo para que as suas esposas ofereciam crianças vivas em sacrifício. Em seus últimos anos, ele se afastou tanto da pureza que acabou concordando com os rituais sensuais e repugnantes que faziam parte da adoração a Quemos e a Estarote. Salomão permitiu que seus desejos não santificados o controlasse e se tornou um instrumento e escravo de outros. Seu caráter se tornou afeminado. Dúvidas ateístas substituíram a fé que tinham em Deus. A incredulidade enfraqueceu seus princípios e desagradou a sua vida. A justiça e a generosidade reveladas no início do seu reinado se transformaram em autoritarismo e tirania. O arrependimento profundo de Salomão Deus deu instruções muito claras e fez promessas maravilhosas a Salomão. Mas como diz a Bíblia, Salomão não lhe obedeceu. O Senhor se irou contra Salomão por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, embora ele tivesse proibido que Salomão seguisse outros deuses. O coração de Salomão estava tão endurecido pela desobediência que o seu caso parecia quase sem esperança. Salomão trocou a alegria da comunhão com Deus pelos prazeres sentidos. Ele mesmo disse, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera, comprei escravos e escravas, ajuntei para mim prata e ouro, tornei-me mais famoso e poderoso de que todos que viviam em Jerusalém. Não neguei nada que os meus olhos desejassem, não me recusei a dar prazeres algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito, o trabalho que tanto me esforçaram a realizar, percebi que tudo era inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum aproveito do que se faz debaixo do sol. Por isso, desprezei a vida, desprezei todas as coisas pelas quais eu tenho me esforçado debaixo do sol. Pela experiência amarga que passou Salomão, aprendeu como a vida é vazia quando a pessoa coloca seus amores e esperanças nas coisas terrenas. Pensamentos sombrios e desconfortáveis perturbaram cada dia. Salomão não tinha mais alegria nem paz de espírito. O futuro parecia escuro e desesperador. Mesmo assim, o Senhor não abandonou. Com reprovações e injuízos severos, procurou abrir os olhos do rei para a sua maneira errada de agir. Permitiu que os seus inimigos o perseguissem. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Edomita Adade, da linhagem real de Edom. E também Jeroboão, um dos oficiais de Salomão. Homem capaz, rebelou-se contra o rei. Advertenças proferidas. Finalmente, um profeta apresentou-se uma mensagem assustadora a Salomão. Certamente, lhe tirarei o reino e darei a outros servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isto enquanto você vive. Eu o tirarei das mãos de seu filho. Essa sentença despertou a Salomão de tal maneira como se ele estivesse em um sonho. Ele começou a ver como estava sendo tolo. Com a mente e o corpo já enfraquecidos, ele abandonou as fontes das águas poluídas desta terra para voltar a beber mais uma vez da fonte da vida eterna. Arrependido, Salomão começou a rever seus passos até a alta posição da pureza e santidade, da qual ele havia decaído tanto. Ele jamais poderia esperar escapar dos terríveis resultados do pecado, mas confessaria humildemente o erro cometido por andar em maus caminhos e aconselharia outros para que não se perdesse por causa das más influências que ele mesmo exerceu. Essa foi a história do rei Salomão. Apesar de ser o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso que existia naquela época, se perverteu por se desviar dos caminhos de Deus. Mas ele não desistiu e no final da sua vida ele voltou completamente como era no princípio. Salomão escreveu vários livros e conceitos para os jovens para que os jovens não caíssem da mesma forma que ele caía. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal, escreve aqui no comentário uma sugestão do próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!